Entenda a história do retiro espiritual de yoga que teria virado suruba, né? Então, aqui é o retiro. Já vamos analisar aqui o retiro do Nicolas. O retiro do jovem místico. Acalme sua mente. Essa voz já parece aquelas vozes de dublagem de TikTok. Aceite quem... Body Heart. 2 e 3 de março. Últimas vagas. Pena que já foi, ó lá. Depois tem 30 de maio, ó. 2 e 3 de março. Últimas vagas. De 2.500 a 7.500 reais. E 30 de maio, a partir de 3 mil... 30 de maio a 2 de junho. A partir de 3.900 reais. O Body Heart. Retiro. Você é aceite. Man Alchemy. 24 e 25 de março. Lotado. Lotado. O vestiário tá cheio. 23 e 24 de março. O seu corpo e a sua história. A jornada do sentir. Que revela quem a gente realmente... Ô, rapaziada. Ô, a galera gourmetizou a broderagem. É isso mesmo? E a sua história. A jornada do sentir. Que revela quem a gente realmente é. Sinta o pertencimento emocional e espiritual. Um descobrir de mistérios interiores e inimagináveis estados de prazer e consciência. Você viu que tem um maluco aqui que tá com a cara no blur, né? Ó lá. Ele falou, gente, minha mulher não pode saber que eu tô aqui não. Aqui, ó. O Nicolas Ferreira tá escondido aqui. Não. Minha mulher não pode saber, gente, que eu tô aqui. Ó lá. Consciência. Seja bem-vindo ao Retiro Body Heart. Conecte-se com sua vulnerabilidade e venha participar. Esse retiro, hein? Ai, ai, ai. Esse retiro. Esse retiro. Eu achei estranho que esse retiro aqui, pelo que eu tô entendendo aqui, mano, é só uma grande diversão pra galera. Deixa, deixa. É isso, porra. É isso. Né? Aqui, ó. Alugou uma chacrona lá. A chácara. Ó lá. Um sítio, um bagulho. Ó lá. A florzinha com caule. E um retiro pra galera se divertir, mano. É isso. Mas, pô, 7 mil reais pra você ir pro surubão de Noronha? Surubão dos brother? Não, muito caro, pô. Venha participar. Venha participar. Venha para o mundo de Marlboro. Não, esse retiro aqui tá de parabéns, viu? Olha, a broderagem gourmetizada tá de parabéns pros jovens místicos que criaram esse projeto aqui do Body Heart. Corpo, coração, né? Ó lá. Retiro para homens. Tão de parabéns. Porque os caras, o jovem místico, ele consegue gourmetizar. É o padrão jovem místico, né? Aquele outro lá gourmetizou o cacau. O que é o cacau? Mano, é o bagulho simples que tem no Brasil a rodo. E aí os caras, não, que isso aqui não é só um cacau. Nosso aqui não é só um cacau, não. É o cacau cerimonial. É isso, entendeu? Você vai tomar a golada do cacau cerimonial? 300 reais, sacou? Não é qualquer cacau. Então assim, o poder, o poder que a galera tem de gourmetizar a broderagem, eles estão de parabéns. Estão de parabéns pela gourmetização do retiro espiritual. Olha que beleza. Vamos ver aqui a matéria. A discussão começou nas redes sociais. No entanto, os organizadores negam que esse seja o objetivo do evento, não é não. É pra se reconectar, né? Você se reconectando. Você, olha, você... Uh, é a natureza, é a natureza. Olha, o que é esse negócio duro aqui? Ah, é um palmito. Do seu amigo. Olha lá. Você já pensou em curso de vulnerabilidade masculina que ensina o homem a abandonar a masculinidade tóxica? Pois bem, o terapeuta Daniel Bittar é quem guia o grupo em retiros espirituais que acontecem periodicamente. Contudo, recentemente nasceu uma discussão que era pra ser uma reunião de yoga entre homens e teria se transformado em uma suruba com direito a processo seletivo porque o retiro dos brother não é bagunça, tá bom? Não é só chegar. Tem análise, tem análise de cumprimento, de cumprimento no caso, né? Tem análise de bitola, tem todo um processo de análise. Pra você ver aqui se você tá apto a participar, né? Da cabine da bagunça, né? Do Glory Holy, do cacau cerimonial. Experimente todo o potencial do seu ser por meio de práticas sensoriais. Liberte o seu poder orgástico. Solte suas emoções reprimidas para sentir mais amor na sua vida. Aprenda como se conectar de uma forma mais profunda e rica consigo mesmo e com os outros. É o que diz a descrição do site. O retiro pode durar de um a dois dias e custar de dois mil e quinhentos a três mil e quinhentos. Além disso, ele promete ser democrático. Para homens gays, héteros, bi, pandêmico, indeciso, curioso, discreto... Discreto é aquele que tava com o blur na cara. Venha do jeito que você é. O trabalho é a gente aprender a se conectar efetivamente dentro das nossas limitações. Que papinho de coach magnético, hein? Pô, isso aqui, se ele não tá vendendo coisas que... Ah, não. É que isso aqui tem um polo magnético. Lembra do react que eu postei da mulher que vendia o cartão magnético? Ela falava que tinha vibrações que iam mudar o seu entendimento, mudar a sua vida. Mano, se esses caras não vendem essas porra aqui no final dessa picaretagem aqui... Entre as vivências estão o ritual de autoaceitação da nudez e acolhimento da vulnerabilidade. Além do desenvolvimento do estado de abertura... Desenvolvimento do estado de abertura. Chama KY. Percepção e prazer. Eles explicam todos os materiais divulgados que valorizam a cultura do consentimento e do respeito mútuo com a premissa de aprender a dizer não e aceitar o não. Aí, ó. Robinho, Daniel Alves, pai do Neymar. É pra aí que cês tem que ir, porra. Achamos uma função pra vocês no mundo, caralho. Jogar vocês lá no retiro do... Na broderagem no sítio. Porra, gente. Aí, porra. Deixa o pai do Neymar pagar a fiança do Daniel Alves. Traz ele pro Brasil. Nós jogamos ele lá no sítio dos brother lá. É isso que a gente tá... Aí, porra. Resolvido. Agora sim. Resolvido. Ah, vamos ver a treta aqui. Aí o professor Diogo, sei lá o que que eu sigo, vem divulgar um retiro espiritual. Papo de evolução e vibes. Até então... Até aí, tudo bem. Passada a data do evento, ele veio postar a foto do retiro. Tudo menos evolução. Alguns dias, o professor Diogo e seus alunos vinham divulgando um evento pra exploração da identidade masculina com sentimento toque físico másculo do corpo. No fim das contas, parece que eles queriam mais... É uma jornada de autoconhecimento. Através da exploração da nossa intimidade. É também uma jornada para aprendermos a dizer um não e a aceitar um não em um ambiente que celebra a liberdade de ser e de desejar autenticamente. Aqui, nós valorizamos a cultura do consentimento e do respeito mútuo, proporcionando assim um ambiente seguro para a sua expressão e exploração livre. E, claro, vamos ter muitas práticas espirituais... Aham... Vai, tô vendo. Pela sua vestimenta, eu tô vendo. Que... Puh... Que que é isso? Muitas práticas espirituais. Olha aqui o seu espírito. Olha o meu espírito entrando em você. E também práticas sensoriais, onde a gente aprende a transmutar essa energia... Caralho, que zuno na rola do maluco do nada. ...para que possamos ser mais livres e menos escravos das nossas vicitudes. Se você sentiu chamado... Pergunta pra ele o que significa vicitude. Vamos ver se ele sabe. Se você sentiu a vontade ou se surgiu alguma dúvida, nos chame aqui. Namastê. Ah, vai tomar no cu, maluco. Venha você também para o clube das mulheres. No caso, o clube de homens. Ah, que namastê, meu irmão. Porra, você não... Nem você acreditou nesse namastê. Olha o namastê. Olha a risadinha que ele dá depois do namastê, que ele falou... Puta, aí forcei a barra, né? Ele desligou a câmera e o câmera falou... Ô, mano, na boa, não vamos gravar de novo, não. Vai assim mesmo. E nem ele acreditou. Se você sentiu a vontade ou se surgiu alguma dúvida, nos chame aqui. Namastê. Olha lá, nem ele tá acreditando o que ele tá falando. Ele fala... Nossa, que papinho que eu criei, hein? Pra fazer um surubaço no sítio. Ah, porra. Olha lá. No entanto, internautas entenderam que as coisas ficaram estranhas quando alguns homens que se inscreveram para participar não foram aceitos. Falando, não é bagunça. Aqui tem seleção. É criteriosa a seleção. Tem que mandar foto de corpo inteiro pelado até a testa. Ha! Olha lá. Só que tudo isso após fotos de sunga serem requisitadas para avaliação. É pau médio? Pau pequeno? Sai fora, maluco. Aqui nós estamos no meio da mata nativa. Aqui é floresta tropical. Aqui é só tronco grosso. Olha lá. O retiro espiritual para homens brancos e sarados. Apesar dos inúmeros comentários na publicação e da repercussão negativa, o professor fez questão de se manifestar nas redes sociais. É claro que ele fez questão. Em um vídeo dividido em partes, ele disse que o internauta não sabe o que fala. Estudo yoga há 17 anos. Já teve centenas de alunos. Sinceramente, acho patético o moleque vir com julgamento, sendo que não enxerga a si. Calma aí, ô passivo agressivo. É o sagrado masculino. Segundo o aluno, cobiçar o homem do próximo no evento está liberado com consentimento. Namastê. Ah, que beleza, hein? Aqui o professor de yoga. Aqui os brother. Não posso ir, vou cobiçar o homem do próximo. Silence under my heart. Você acreditaria numa pessoa que tem este arroba, silence under my heart? Ah, mano, quem enganar queima. Assume e fala, rapaziada, vamos cair na putaria no final de semana? Cada um chega junto com 500 conto pra gente comprar as carnes. Não é só carne, é carne e pão de alho. Quero linguiça, todo mundo vai levar. Então, compra a carne, os pão de alho, uma salada. Porque o abdômen trincado também tem que comer uma saladinha, né? Uma fora feia de soja, né? Tem que comer um bagulho mais saudável ali, um cuscuz. Então, seja sincero, não fica com esse papinho de yoga não, caralho. Vai pra putaria, foda-se, fala. Com a ferramenta de consentimento na mão, pela ferramenta roliça, você não precisa cobiçar, mas sim comunicar com o homem do próximo o seu desejo e as possíveis interações. Aí vem aqui, confira um vídeo dos retiros anteriores. Não, pô, super espiritual isso aí. Ó, Alexandre Pato, super espiritual. Ó lá. A espiritualidade acontecendo aqui, ó. Ó o espírito invadindo a sua alma. E aí, pô, isso é espiritualidade pura. Ó lá, os caras peladaço. Que baita evento, hein? Que baita espiritualidade. Ó lá, o retiro que virou o Midsommar. É isso. Se eu for e ninguém me comer, eu ganho reembolso. Infelizmente não, aqui tudo acontece dentro do consentimento. Caralho, nem isso, pô. Tem que abrir o reclame aqui. É o reclame aqui da putaria? Tá certo aí. Isso é o retiro. Body Heart, ó lá. R$7.500 pra você ser enrolado. Arrolado. Sei lá o termo. As possíveis interações. Ai, caralho. Mano, sério, alguém por um segundo acreditou? Sério, alguém por um milésimo de segundo acreditou que isso era o retiro espiritual? Ai, meu Deus do céu. Qual foi o cardápio? Feijoada, virada paulista. Chama o Celso Russomano. Aí eu queria ver. Aí, ô Ricardo, eu queria ver o Celso Russomano chegando lá no retiro, olhando e falando como assim você veio pro retiro e numa condicionada com você, você tá aí. Você tá aí. Todo imune à piroca alheia, né? Então tem que ver. Tem contrato? Será que tem contrato? Se tiver contrato tem que estar bem escritinha a cláusula lá. Entendeu? Porque o cara aqui já falou que, ó, se ninguém te comer, azar o seu que não é atraente. Não devolve dinheiro, não. Pode parar com esse negócio. Aí, ó o papinho. Contudo, em comentários nas redes sociais, um aluno defende que o retiro não é de sacanagem. Só que não foi o que os usuários interpretaram, tendo em vista várias afirmações como No retiro reconhecemos e acolhemos a sexualidade como uma parte valiosa da experiência humana. Mano. Ah, broderagem comendo solta. Eu gosto que o cara sempre trata com interações, com consentimento e respeito mútuos. E o exercício pelado e em pé, ó, em uma matéria do UOL, um jornalista conta que vivenciou o retiro. E o exercício pelado e em pé troca uma massagem suave com um garoto vindo do Recife. No meio da prática, fora as pontas dos dedos, sinto o toque de outra extremidade corporal dele que avançou até a minha perna. Isso aí é um perigo. Isso aí é um perigo. Isso aqui é também conhecido, é essa extremidade corporal dele aqui que avançou até a perna é conhecido como o papacu da cara roxa. Tem que tomar cuidado. A maioria das atividades se faz de olhos fechados. Quando preciso da observação jornalística para o relato, porém os entreabro e vejo outros pares com corpos e lábios colados. É a famosa, como é que é? Interação humana com consentimento e respeito. É isso. Só um parêntese aqui quanto isso, no clickbait aqui. Sandy faz sua primeira viagem sozinha e se emociona. Que presente. Isso aqui que é um retiro. Ela foi sozinha. Isso é um retiro. Para um parque no meio do nada. Olha lá. Isso aqui é um retiro. Não essa começão aqui. Olha lá. Isso aqui é a saída da The Week. É essa foto aqui. Galera feliz depois da balada. E eu ouvi dizer que isso aqui, viu? O retiro lá. Os caras só podem pagar no Pix, no débito e no crédito. E eles não aceitam cheque. Olha lá quem chegou. Se não é o Rodrigo Motora. Eu quero é praticar a yoga dos boys. Vai lá para o retiro, Motora. Mas tem que mandar a foto primeiro, hein? Foto de sunga. Está aqui escrito. Paga 7 mil no Pix. Fotinho de sunga. E aí você vai ver se você vai ser aprovado ou não. Então está aí. A baguncinha da rapaziada. E lembrando a vocês que essa surubada aqui. Esse... Surubada não. Este retiro sério. Que te reconecta com as energias do mundo. E com o seu eu interior. Está no contrato. Que você tem que aceitar. Que tem câmeras filmando. E depois você consegue tudo lá no www.onlyfans.com Tá?